Resident Evil 4 Remake foi finalmente revelado de forma oficial no último State of Play e como vocês sabem a Capcom inclusive anunciou também a data de lançamento do jogo vai acontecer no dia 23 de março do ano de 2023 ou seja falta menos de um ano para os fãs finalmente colocarem as mãos no jogo e desfrutar de tudo que esse jogo vai proporcionar até porque pelo que foi mostrado aí no trailer o jogo vai usar todo o potencial da RE Engine que é uma engine própria da Capcom para rodar de forma bela e colocar em prática tudo que se espera desse remake quando se fala de jogabilidade e aspectos visuais e isso nos leva para outro ponto citado então nesse trailer de anúncio que viabiliza toda a capacidade desse remake e que vem causando uma discussão que até certo ponto é muito importante e que eu me sinto na obrigação de abordar aqui no canal em outras palavras dar espaço para que vocês possam debater essas questões com algumas informações levantadas por mim aqui nesse vídeo que é o fato de que Resident Evil 4 Remake vai ser um game next game ou seja um exclusivo para a atual geração de console Playstation 5 e Xbox Series em outras palavras para que você possa jogar esse jogo é necessário ter um Playstation 5 ou um Xbox Series e até mesmo um PC que atenda os requisitos mínimos então de Resident Evil 4 Remake e dicas de passagem não deve ser pouca coisa e exatamente aqui que está a grande dúvida do pessoal que ainda possui consoles de antiga geração eles vão poder jogar Resident Evil 4 Remake a resposta pode ser dura mas a que tudo indica é que não porque até o momento todas as notícias veiculadas a respeito de Resident Evil 4 Remake dão conta que o jogo de fato vai ser apenas para nova geração de consoles de consoles o que é perfeitamente normal visto que a tendência é que cada vez mais jogos fiquem apenas na geração mais atual de consoles ou seja ficando de fora aí do cross-gen por assim dizer de qualquer forma é importante levar em consideração alguns pontos importantes e que acaba sendo um argumento super válido para quem ainda possui um console de antiga geração como todos sabem na época do desenvolvimento de Resident Evil Village a Capco planejou que o jogo seria apenas para a geração mais atual entretanto houve um movimento interno dentro da da empresa por assim dizer que fez com que o game também fosse lançado para o Playstation 4 e o Xbox One o até então diretor do jogo Peter Fabiano hoje um ex-funcionário da Capcom revelou a informação junto da data de de lançamento em janeiro de dois mil e vinte e um em um showcase especial apenas para falar do Village é interessante dizer que essa informação venho oito meses depois da Capcom dizer que o jogo era apenas para Playstation 5 e Xbox Series e PC neste caso podemos imaginar que a decisão de trazer o jogo para os consoles da geração anterior foi tomada pouco tempo depois do anúncio justamente para que desse tempo de desenvolver a versão alternativa e por sua vez confirmar em janeiro entretanto alguns pontos incontestáveis levaram então a essa decisão e que definitivamente não acontece com Resident Evil 4 Remake e que fez a geração do Playstation 4 e Xbox One serem muito importantes na época acontece que na época a decisão foi totalmente justificada isso porque quando Resident Evil Village foi anunciado em junho de dois mil e vinte a a next game ainda nem tinha sido lançado e só iria dar as caras no último trimestre do mesmo ano nesse caso manter o lançamento apenas para consoles atuais seria um péssimo negócio ainda mais que a pandemia ocasionou um cenário muito conturbado para consoles novos no que diz respeito à montagem e a distribuição desses aparelhos e que obviamente afetou diretamente nas vendas iniciais obviamente é de se imaginar que as publishers tinham informações privilegiadas de como estava o desenvolvimento desses consoles e por isso tinha uma noção do que eles eles iriam enfrentar lá na frente de qualquer forma isso abriu um precedente muito interessante e nunca visto antes na indústria dos videogames os jogos continuariam a ser lançados para as duas gerações inclusive o Playstation 4 verá o lançamento de novos jogos produzidos pela Sony por mais três anos de acordo com um documento publicado recentemente pela empresa Jim Ryan CEO da Sony chegou a afirmar que abre aspas acreditava em gerações fecha aspas isso sugere então que mais jogos novos devem chegar para o Playstation 4 e de fato jogos como Horizon Forbidden West e o Vindouro God of War Ragnarok são jogos tanto para Playstation 4 quanto para Playstation 5 resta saber se a Capcom vai seguir a política da Sony ou se de fato vai manter Resident Evil 4 Remake apenas na Next Gen fato é que diferente do Village Resident Evil 4 Remake não vai enfrentar uma conturbada entrada de geração e para seu lançamento muito provavelmente o Playstation 5 já vai ter vendido algo em torno de 25 milhões de unidades visto que até o momento o console vendeu por volta dos 20 milhões de unidades sem contar as vendas do Xbox Series que a Microsoft não costuma divulgar de forma oficial mas é de se imaginar que vem vendendo de maneira satisfatória porém galera existe outro ponto muito importante e que também pode ser considerado como um argumento válido para acreditar que a Capcom possa mudar de ideia e fazer Resident Evil 4 Remake um game cross-gen assim como fez com o Village o Playstation 4 o Playstation 4 ultrapassou 117 milhões de unidades vendidas isso sugere uma fanbase muito forte e ativa ainda no console e certamente lançar quaisquer jogo nele ainda é um bom negócio e diga-se de passagem esse seria o único motivo que me faz acreditar que a Capcom possa voltar atrás e anunciar então que o Resident Evil 4 Remake também vai ser lançado para a antiga geração de consoles entretanto a grande verdade é que cada vez mais os jogos virão com tecnologias inseridas e por esse motivo vão exigir mais do console e isso mais cedo ou mais tarde vai inviabilizar o cross-gen para games AAA neste cenário o número de usuários ativos pouco vai importar visto que o hardware ultrapassado ou desatualizado com as últimas tecnologias do mercado vai travar a possibilidade de um eventual cross-gen um exemplo prático disso acontece nos dias de hoje um dos consoles mais vendidos do mundo definitivamente é o Nintendo Switch para se ter uma noção no último relatório fiscal revelado pela Nintendo foi dito que o Nintendo Switch já vendeu desde o seu lançamento 107 milhões de unidades em todo o mundo então galera imagine o tamanho da fanbase do Nintendo Switch entretanto mesmo com uma comunidade gigante você sabe dizer por que ele não recebe na sua grande maioria das vezes jogos third party? justamente pela limitação do hardware do console as desenvolvedoras perdem o interesse em desenvolver seus games para o Nintendo Switch devido o trabalho enorme de otimizar os games no híbrido da Nintendo note galera que eu não estou falando que o Nintendo Switch tem um hardware parecido com o Playstation 4 e o Xbox One claro que não, obviamente o console da Sony e da Microsoft é muito superior ao console da Nintendo apenas fiz uma analogia do que deve acontecer nos próximos anos a grande verdade galera é que a maneira que se lança os jogos hoje em dia é um pouco diferente de como que se lançava os jogos por exemplo na época do Xbox 360 e Playstation 3 naquela época quando virava geração já era galera você não jogava mais a não ser que tivesse o console mais atual e exatamente como eu falei no vídeo por causa da pandemia e outros fatores mais importantes acabou mudando um pouco esse cenário mas já para finalizar a grande pergunta é a que fica até quando as desenvolvedoras no caso aqui a Capcom ou até mesmo a Sony que eu citei no vídeo vão continuar desenvolvendo jogos cross-gen visto que a diferença de hardware entre gerações vai ficar cada vez mais evidente isso obviamente é uma pergunta difícil de responder mas é claro que se eu pudesse escolher eu gostaria que continuassem lançando jogos cross-gen por muito mais tempo mas infelizmente a gente sabe que a realidade não vai ser essa por fim eu gostaria muito de vir aqui no futuro aqui nesse canal e noticiar para vocês que a Capcom resolveu então lançar Resident Evil 4 Remake para a antiga geração de consoles e nesse caso muita gente vai poder jogar o jogo caso contrário não vai ser possível então não esqueça de comentar aí embaixo o que você acha disso tem Playstation 4, tem Xbox One está apreensivo, vai poder jogar o jogo, não sabe? agora você tem algumas informações aí para poder debater aí com a gente e entender um pouco essa questão então não esqueça de comentar aí que logo logo eu estou indo aí para comentar junto com você o assunto do vídeo também não esqueça de deixar o like e obviamente se inscreve aí na casa do Wiley rumo aos 12k de inscrito um último aviso muito importante é que o Seja Membro está ativado por apenas R$4,99 você pode tornar-se um membro aqui do canal e ajudar na criação de conteúdo então considere-se tornar-se um membro no mais era isso estou ficando por aqui até a próxima fui!